Olá, meu nome é Jamerson Ferreira, sou consultor em saúde e aqui estamos em mais um vídeo para falar sobre o Previne Brasil e gestão da atenção primária. Agora o nosso tema é... Começa com uma pergunta. É possível se integrar no Previne Brasil? Vamos falar sobre isso. Presta atenção, o vídeo é bem rapidinho e a gente precisa dar a atenção de vocês para subsidiar outras perguntas e outras conversas posteriores. Bom, a gente primeiro tem que partir da definição de integralidade. E quando a gente fala em definição, é sempre importante fazer um recorte para dizer, olha, a gente está começando desse ponto. Então, nesse caso, a gente fez pesquisa literária sobre integralidade e escolhemos um artigo de 2012, Souza, mais um grupo de autores, onde informa nesse artigo, ainda no resumo, que fala sobre o seguinte. A integralidade, enquanto o princípio do sistema SUS, do sistema único de saúde, busca garantir ao indivíduo uma assistência à saúde que transcenda a prática curativa, contemplando o indivíduo em todos os níveis de atenção, considerando o sujeito inserido em seu contexto social, familiar e cultural. Olha só. A gente vai traduzir esse conceito em um quadro. Por quê? A integralidade, a partir daquele conceito do slide anterior, ela tem duas grandes facetas. A primeira faceta é o desafio de não somente olhar para a doença ou olhar para a condição de saúde, mas sim olhar e acolher o indivíduo, ou seja, reconhecê-lo que ele tem uma história, que ele tem direito à escolha, que ele é corresponsável no seu processo de cuidado. E a linguagem direcionada a ele, o cuidado direcionado a ele é único. Por quê? A minha forma de compreender aquilo que é dito sobre o meu processo de cuidado, ele varia de acordo com aquilo que me torna único, que é a minha cultura, a minha história enquanto gente. Ok? Primeiro ponto. Segundo, a integralidade enquanto compromisso e princípio do sistema de que a ele, ou seja, ao usuário, seja fornecido e garantido os serviços de acordo com sua necessidade. Então, temos duas possibilidades de entender a integralidade. Ok. Nesse momento, e eu falo desse momento do enfrentamento à pandemia, né, de 2020, 2021 e agora início de 2022, quais têm sido as características mais marcantes, né, dos serviços de saúde? Eu tô falando em todo mundo, né? É o foco à doença, infelizmente. A OMS tá aí, a OPAS também, falando várias vezes, com várias publicações, que os aspectos socioculturais devem ser considerados. Por exemplo, onde é que a gente tem o maior drama das vacinas? Justamente nos países mais pobres, né, com dificuldade de acesso a serviços de saúde. Então, questões socioeconômicas também estão presentes na organização do serviço e na dificuldade do acesso a eles. Outro ponto, a valorização dos serviços realizados. Desde 2020, principalmente agora, 2021 e 2022, muito tem sido falado nas estratégias de testagem, nas estratégias de diagnóstico, procedimentos e tratamentos. Ok. E agora, né, estamos falando já do pós-COVID, as pessoas com sequela à COVID-19. Bom, nesse processo de hipervalorização da condição de saúde, de uma síndrome que gera problemas respiratórios e também se relaciona com outras condições de saúde, nós estamos vendo a desconstrução da importância do todo. Como é que fica uma pessoa que é cometida por COVID-19? Não é somente o comprometimento das vias aéreas. Bom, a desconstrução de olhar para o todo, ela tanto pode ser para olhar para o indivíduo, para o território e para a sua história. Afinal de contas, ouvimos diariamente as estratégias de combate ao vírus e não de apoio às pessoas. Eu não estou falando somente de apoio financeiro, mas eu estou falando no impacto social, cultural, psicológico, lazer, espiritual, todas as possíveis dimensões que uma pessoa pode ter. Afinal de contas, todas essas dimensões foram afetadas no contexto pandêmico. Então, mergulhando na atenção primária à saúde no Brasil, nós vamos lidar com o Previne Brasil. Então, vamos perguntar se desde a criação do Previne Brasil em novembro, o seu início de aplicação em janeiro de 2020 e agora fazendo esse salto para fevereiro de 2022, será que como está a integralidade, como ela tem sido afetada por somente sete indicadores? Que está durando todo esse período, nesses adiamentos e mudanças de prazos e regras no Previne Brasil. Será que nós podemos ver somente uma hipervalorização da busca por cadastro, atendimento, procedimento, diagnóstico, condição avaliada e vacina destes públicos? E quem são esses públicos? São os públicos financiados. Por que financiados? Porque nós temos sete indicadores de desempenho que trabalham esses públicos. Nós temos três indicadores para gestante. Nós temos um indicador para mulher de 25 a 64 anos que teve acesso ao exame citopatológico. Nós temos um indicador que avalia a situação vacinal de crianças menores de um ano. E nós temos dois indicadores, um para hipertensos e outro para diabéticos. E é muito comum os municípios acabarem direcionando cada vez mais a atenção a esses públicos para que tenham acesso a maior montante de recursos. A primeira pergunta que a gente faz dentro da discussão da integralidade, será que esse aumento de atenção pode ser considerado ou traduzido em aumento de qualidade? É uma pergunta. Uma outra chamada de atenção. Se deixarmos de olhar para o todo, tanto para o território, assim como para a integralidade de cada pessoa, como perceber aquelas pessoas que podem apresentar demandas que não são valorizadas no Previne e aquelas pessoas que apresentam múltiplas demandas? Por quê? Eu posso ter uma gestante que ela tem hipertensão e diabetes. Será que ela vai receber a mesma atenção? Ou será que o importante é captá-la antes da 12ª semana, garantir o atendimento, exames de HIV e AIDS, sífilis e AIDS, perdão, sífilis, né? HIV, que é o indicador 2. O indicador 3, o de saúde bucal. A gente tem focado durante dois anos com o adiamento de prazos, isso infelizmente é muito comum na atual gestão do Previne, né? Essa constante mudança de regras, essa descontinuidade de aplicação de regras, que dificulta a análise sobre o sucesso ou fracasso de municípios na obtenção dos seus indicadores. Porque quando você muda a regra, novos resultados não devem ser comparados com resultados anteriores. Porque isso bagunça qualquer compreensão sobre o que deu certo e o que deu errado. Bom, então, olhar para o indivíduo, que é um desafio grande, mas extremamente importante, ele não pode ser refém somente de valorização de regras de desempenho e de financiamento. Nós estamos trabalhando com pessoas, mesmo aquelas que não são financiadas pelo Ministério. Ou aquelas que, mesmo com financiamento, ainda não receberam atenção devida nos indicadores. Lembrem-se, gestores, a atenção primária é muito maior do que o próprio modelo de financiamento. Fiquem atentos e vamos a cada vez mais questões e reflexões.